A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muda águas, azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso. Muda águas, azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso. Abalaste para Lisboa, pois deixaste-me ao pé da porta. Tu seguiste o teu caminho, tu seguiste o teu caminho, a minha alma ficou torta. Quando cheguei ao barreiro, já fui, Lisboa estava fechada. Voltei por casa a cantar, voltei por casa a cantar, uma vida abençoada. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso. Muda águas, azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. Muda águas, azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso. Muda águas, azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. Muda águas, azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso. Muda águas, azeitonas, rega bem os teus tomates. Muda águas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. Muda águas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. Obrigado.